O ano novo já chegou Tudo que ficou pra trás passou Não vejo a hora de te abraçar O momento é de recomeçar E esse ano vem curtir o nosso som Vem com a gente espalhar alegria Felicidade não vai faltar É o tempo pra eles te desejar Saúde, paz Tem um ano novo cheio de alegria Compartilhando novas ideias É esse mundo mais que é pra eles te desejar Saúde, paz Tem um ano novo cheio de alegria Compartilhando novas ideias É esse mundo mais que é pra eles te desejar É pra eles te desejar É esse mundo mais que é pra eles te desejar É esse mundo mais que é pra eles te desejar É esse mundo mais que é pra eles te desejar